Vídeo passado, o Lucas e o Vasco passaram por cima do Grêmio, 5x1, e o Grêmio não viu a cor da bola. Depois ainda vencemos o Red Bull Bragantino, o Fluminense e o Flamengo, mas tivemos o problema, né? O Lucas apanhou bastante no jogo do Flamengo, no Clássico, e acabou se machucando. E sabe o que é pior? Estamos fora do jogo de volta da Libertadores. É isso mesmo, amigos. Uma semana fora, a gente tá numa fase sensacional, porém não vamos conseguir jogar. Então a gente já tá fora do time e temos que torcer pro Vasco conseguir vencer e passar de fase sem o Lucas. Vamos descobrir o que vai acontecer agora. Lembrando que essa série tá chegando na reta final, então dá seu apoio. Logo mais a gente vai começar outra série aí no FC 25, que vai ser bem bacana, então fiquem no aguardo. O Vasco simplesmente venceu por 2x0 o jogo de volta sem o Luquinhas e passou de fase. A fase do Vasco, mesmo sem o Lucas, é boa. Acabou de se confirmar. E bom, eu não sei se eu tava com 91 de classificação geral, mas aparentemente se eu não tava eu cheguei agora, né? 91 acho que já tava. Não sei. Enfim. Vamos ver se a gente volta pro jogo contra o Bahia. Pro jogo contra o Bahia, nós seguimos aí no departamento médico. Estamos fora, então a gente segue na torcida. O Vasco tá na quarta posição. O Bahia, por sua vez, está ali na décima sexta. O Vasco acabou empatando em casa. Não foi um resultado tão bom assim, já que a gente tava numa crescente maravilhosa. Pelo menos continuamos no G4 e ninguém alcança o Esporte Recife. Isso é impressionante. Cara, os malucos vão ganhar o Brasileirão. E seguimos fora, né? Tô vendo aqui, a gente tá machucado ainda. Que isso? Era só uma semana, mano. A gente segue mais seis dias fora. Provavelmente a gente vai perder dois jogos, então. Deixa eu dar uma olhada no calendário. É, a gente vai perder dois jogos e os jogos da seleção também pela eliminatórias da Copa do Mundo. Devemos voltar contra o Cuiabá. E o Vasco acabou vencendo o América Mineiro por 1x0, o que é ótimo. Então a gente encosta ali com 50 pontos junto com o Palmeiras que tem 51 e o Corinthians que tem 51 também. E confirmado, estamos fora do jogo aí contra o Botafogo. E o Vasco acabou perdendo. Depois de vários jogos sem perder, o Vasco perde aí pro Botafogo no Clássico. Bom, pelo menos continuamos ali na quarta posição. O Fluminense dá uma encostada. O Corinthians chega 54, o Palmeiras 52. E tão chegando no Esporte Recife, hein? O Esporte Recife tem perdido seus jogos. Ele não pontuou nas duas rodadas seguidas, eu acho. E depois de um longo tempo fora, voltamos finalmente. E o Brasil venceu seus dois jogos, ó. Contra a Colômbia e contra o Chile. Então o Lucas volta contra o Cuiabá, que tá na 11ª posição. Cara, já tava com saudade aqui, hein, mano? E ó, a gente tá com a setinha pra cima ali. Vamos jogar na nossa posição. Esse é o time do Vasco. Cuiabá, por sua vez. Tá lá na 11ª posição, como eu já tinha falado. Agora sim, vamos pro campo. Vamos lá, hein? Tamo de volta. Que saudade de jogar depois de tanto tempo machucado. E a gente já escapa aqui do primeiro. Vai levando, já toca na frente. O Vasco já vem com camisa 10. Ele tá com fome de gol. Se manda o Luquinhas. Vai bater cruzado. Bateu mal. Mas belíssima arrancada, hein? Ainda mais voltando de lesão. Tabelando. Saindo de todo mundo ali na velocidade. Aí faltou, acho que, um chutinho de esquerda, né? Era pra ter colocado melhor o corpo dele pra tentar de esquerda. Agora, a vez do Cuiabá vir, já saiu errado. E o Vasco não brinca, né? Chuta pra fora lá. Poderia ter tido uma calminha, vai. Falta pro Cuiabá. Vem bola na área. Quase que o Cuiabá faz. Cuiabá parece estar melhor na partida. A gente começou bem. Já deu uma caída forte o Vasco. Max ganhando o corpo de todo mundo. Eliel vai carregando. Chegou a marcação. Falta. Pra eles. Ou pro Vasco. Falta pro Vasco. Paulinho. Tem o Lucas tabelando. Boa jogada do Vasco. Cruzamento. A cabeçada. A bola tá indo ali. Chegamos bem, pô. Aqui. Tentei escapar. Eliel não deixou. A gente tá voltando de lesão, né? Então a gente tem que entrar em ritmo ainda. Estamos sem ritmo de jogo. Escapamos do primeiro. Já toca aqui no meio. Boa tabela. Pode vir na frente pro Lucas. A gente invade a área. Faz o cruzamento pra trás. Pegou no zagueiro. Boa chegada. Lá vem o Vasco. Lucas. Ah, nem deu tempo. Mas juizou falta, hein? Não cobre. Não cobre. Calma lá. A gente tenta escapar aqui. Consegue escapar desse carinha aqui. Vai levando. Ajeitou. Agora vem com a esquerda. Batida. A bola pega no zagueiro. Ele quase vai no gol, mano. E é escanteio pro Vasco. Vem a cobrança. Tira a zaga. Vamos tentar brigar aqui. A gente consegue ajeitar a bola. Já aparece. Soltou a bomba. Gol! Depois de um bom tempo fora, a gente retorna fazendo gol. Isso é importante pra gente readquirir a confiança. Ganhar ritmo ali também. E é a jogada dele, né, gente? Domina, chuta, caixa. Boa jogada. A gente vai achando um espacinho aqui. A bola chega lá na ponta. Joga no Lucas. Ah, eu faço for ruim, viu? Olha o Davidson. Vem contra-ataque do Cuiabá. Vamos ver se eles vão aproveitar. Já tá chegando ali a marcação do Vasco. O Denilson tem dois em cima. É bem... Já vem o Vasco. Ah, que toque foi esse? Tá valendo. Tentei driblar o Denilson. Não deu. A gente briga pela bola. O Denilson ganha. E agora o Cuiabá vem pro contra-ataque. Tabelinha com o Davidson. Tem dois em cima dele. Ele solta a bola. A gente vai tentando recuperar a bola que eles vão conseguir. Não. O Vasco já recupera. Seria interessante fazer mais um gol, né? Vamos lá, Vascão. Bola lá na ponta. Vai embora, vai embora, vai embora. Ou então toca. Isso. Segura. Já toca no meio. O Vasco vai tentando ali achar o espaço. Os caras tão fechadinhos, mano. Vou dar opção aqui. Consegue ficar com ela. Gira. Deixa no chão. Medala. Boa jogada. Toca. Soltou no Lucas. Vai bater bonito. Golaço. Gol. O que é isso? Envolveu a defesa toda do Cuiabá. Olha isso, mano. Jogadaça. E aí também foi muito esperto ali. Deu um tapinha de bico. O Lucas Domínio solta o pé. O goleiro... Coitado do meu goleiro, mano. O goleiro ali levantou, tipo, a mão. Falou, ah, não dava, mas impossível. A gente domina, sai no meio de dois e solta uma bomba. Sem chance para o goleiro. É, podemos falar que estamos de volta. E muito bem. Escapou aqui do primeiro. Sai do Davidson. Toca de lado. Recuperou uma bola. Vai levando na força, na qualidade. Vem o Vasco. Bola para o Lucas. Vai bater firme. O goleiro é mão de alface. É gol. Fala, meu goleiro. É muito fraquinho o goleiro do Cuiabá, mano. O chute foi forte? Foi forte. Toda jogada nossa também brigando demais. Só que foi em cima dele, mano. Ele demorou para pular ali, para esticar o braço. Não sei. Eu sei que a gente recebeu uma boa bola. E, ó, soltou o pé, mano. Dava para ter pego essa, hein? 3x0. Voltamos com o hat-trick para continuar na nossa fase boa, né? Antes da lesão, a gente estava voando. Voltamos voando. Ai, ai, ai. O Vasco vence, cara. Como ele é diferente jogando no Brasileiro. Não tem jeito, mano. Conhece a classificação geral alta. Ele está fazendo muita diferença. É muito acima dos outros. Eu ficava com essa dúvida. Será que a gente vai voar no Brasil? Conhecer o geral alto? E estamos voando. Estamos voando, mano. Mas eu não mexi na dificuldade, tá? A gente está jogando na mesma dificuldade de antes. Só que, realmente, com uma classificação geral alta no Brasil, ele faz muita diferença. E, ó, o Esporte Recife perdeu de novo. Com isso, o Corinthians é o novo líder do Brasileirão. O Vasco também ganha a vaga do Palmeiras e fica na terceira posição. E o Esporte Recife, que estava lá na frente, agora está em segundo com 56. Bom, com os três gols, a gente continua na liderança aqui da artilharia com 18 gols. A gente jogou poucos jogos do Brasileirão, mas fazendo muito gol e já viramos o artilheiro. Agora a gente vai pegar o Atlético Goianiense, tá? A gente está um pouco cansadinho ali, mas acho que está de boas para o jogo. E o Atlético Goianiense está lá embaixo, na 15ª posição, quase na zona de rebaixamento. Mas o jogo é fora, tende a ser um jogo complicado. O Juiz apitou, a gente já vai para cima para fazer pressão, né? Mas eles conseguem sair bem pelo meio. Olha que bola, cuidado, cuidado, cuidado. Boa, o Jardim. A qualidade, olha o tapa que ele dá ali, achando o Adson. O Vasco já começa a mostrar. Olha lá, olha o passe. O meu camisa 7, acho que é o David, não acreditou, né? Acho que o Vinícius vai vindo. Campanharam, faz o cruzamento. Tira dali. Ô, louco, me atrapalhou, ia pegar a bola. E eles continuam no ataque, cuidado, só para proteger que a bola vai para fora. Ok. A gente já passa agora, mas roubando aqui. Escapou, já tocou na frente, que bolão. Lá vai o nosso camisa 19, ganhou na força. Ele pode bater, bateu bonito, golaço. Golaço. Gol. Guilherme Estrela. Primeiro que a gente rouba a bola, faz dali a finta e dá um lindo passe para o Estrela, que foi bem, né? Ganha na velocidade e na força, ajeita e finaliza muito bem. 1x0 para o Vasco. Agora aquela pressão aqui. Quase que funcionou. Quase. Boa tabela deles. Campanharam, recebe lá, livre. Cruzou, tira. Vai voltar para eles. Vai lá, Cleber. Isso é mal. Vambora. Tem liberdade o Vasco para contratar. Contratar cá, ó. 30 minutos. Bola para ele. Escapou. Já solta na frente. Espera atrás. Gira. Ajeita o corpo. De esquerda no cantinho. Para fora. Olha o Estrela. Nossa, se a bola passe eu ia ficar na cara do gol, mano. Olha o escanteio, escanteio, escanteio. O Adriano evitou. Mas agora ele, meu Deus do céu, hein. Maltratou a bola o Adriano aí, cara. O que é isso? A gente protege a falta. Pô, louco. Puxou ali, mano. Na bola, hein. O Juiz vai dar a falta. O Juiz vai dar a falta. Diretamente a falta. Tirar aqui. Isso. Quase tocou mal ali, velho. Quase tocou errado. A gente já solta na frente. O Vasco vem no contra-ataque. David segura. Pode devolver. Vai chegar lá na ponta. Deu tapinha. A gente volta. Toca atrás. Faz, faz, faz. Vamos. 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 Gol. Fala do David aí, pô. Muito criticado o David faz. E o Vasco armou uma linda jogada. Esse Vasco sabe jogar bola. Ao contrário da vida real. É impressionante. Olha como passa bem a bola. O time do Vasco, mano. Ele joga muita bola aqui. Nesse jogo, velho. É impressionante. É impressionante. Eu acho que de todos os times que eu joguei. Eu acho que dá pra competir com o City ali. Os jogadores passando, fazendo passagem. Tabelas rápidas. Acertando o passe. É impressionante. Agora vamos tomar. Só foi eu falar. É. Tinha que ficar quieto. Um deles. Wagner Love. Tava no Atlético-Oendense ainda, né? Eita. Não dá pra elogiar. Não dá. Tem que ficar quieto. Ó o Vasco de novo vindo. Já domina. Tem dois nesse time. Escapa do primeiro. Vai levando. Já toca atrás. Boa. Ai, boa nada, né? Pensei que ia ser boa, mas não foi boa, não. Boa bola. Escapamos. Foi boa a bola. Lançou na frente. Lá vai. Tem a chance. Tem a chance. Bate bonito na trave. Belíssima chegada. O Atlético-Oendense tá se engraçando, pô. Se eles marcar mais um, empata o jogo. Tira daí. Tira daí. Ai, passe foi forte. Não. Foi bom. Foi bom. Ajeitou, Lucas. Escapou. Vai levando. Boa. Envolveu dois ali. Já tocou. Boa a bola. Olhou pra área. Vem o cruzamento do outro lado. Furou o David. Vamos embora. Virou bem o jogo ao contra-ataque do Vasco. Lucas. Ajeitou. Bateu pro Crocantinho. Gol. Tinha que ter o do homem. Não tem jeito. Tinha que ter. Vasco. Outro belíssimo ataque do Vasco. Trabalhando bem a bola. A marcação dele está frouxa demais. A gente ajeita e toma. Lá no cantinho. Ó, de novo o Vasco. Bem aberto lá com o Pumita. Vem na jogada individual. Vem o seu Pumita. Faz o cruzamento. Fechando na área. Que isso? Quase, quase, quase. Confirmamos a vitória. 3x1. Belíssima vitória. E aí? Chegamos a 56 pontos. E o Sport Recife venceu. O Corinthians perdeu. E o Sport Recife volta a ser o líder. Cara, esse final de Brasileirão aqui vai ser maluquice. Na moral. E agora a gente vai pegar o Juventude na nossa casa. O Juventude é simplesmente o Lanterna. Mas não podemos falar muita coisa. Que chega lá e os caras vêm de 4x0, gente. Vamos focar na vitória. Sobe o som, Vasco. Ele já vai pra cima aqui do Gilberto. Começa a partida esse ano de anuário lotadinho. O Vasco em busca de mais uma vitória. Vem pelo meio. Vai na confiança. Que isso, mano. Eu acho que a influência do Lucas está fazendo bem para os seus parceiros aqui, hein. Que arrancada foi essa? Que chegada do Vasco. Escanteio, batido. Voltou. Escanteio de novo. Escanteio de novo. Bem jogado. A gente já está posicionado para cá. A gente vai tentar o chute de primeira. Salva o goleiro. Que chegada dele. Vem de novo. Cruzamento. Vai tirar. Vamos brigar aqui com o Juan. A gente tenta ganhar. Consegue. Vai chutar agora para fora. Uma pressão do Vasco gigantesca. Vamos embora. A gente escapa aqui do primeiro. Vamos embora. Vamos levando. Ganhamos dele. Vamos levando. Vai levando a velocidade. A gente consegue ganhar dele. Belíssima chegada. Tocou. É só fazer. É só fazer. Gol. Agora vem me abraçar, né. Pô, que isso, cara. Faz e me abraça. Consagramos o Cleiton. Olha a arrancada. Coitado do outro jogador do Juventude. Não conseguiu chegar. Não teve jeito. Entrou até dar uma puxadinha ali. E aí, mano. O Cleiton foi bem também. Que às vezes acontece do cara perder ali. Viajar. Quando eu digo isso no PES 21, né. Às vezes o atacante dorme ali em ponto e não consegue finalizar. Ele não. Foi muito bem. A gente dá uma segurada. Espera a passagem aqui. Aí dominou mal pra caramba, né. Era dele ali. Não tava difícil de dominar. Mas o juiz acaba o primeiro tempo. Pré-chegada do Juventude. Calma. Tem dois aí em cima. Vamos chegar aqui, ó. A gente chega pra ajudar. Lucas Barbosa e Lucas Cordeiro. Chega e chuta a bola pra longe. A gente já... Roubamos duas vezes a bola. A bola volta pra eles. A gente vai roubar a terceira. A gente consegue atrapalhar. A bola fica com eles ainda. Impressionante. Só tá 1x0, mano. É aquilo que eu falei pra vocês. Quando a gente pega os times que estão na zona, a gente sempre tem dificuldade. Impressionante. Vamos, time. Vamos. Vamos pressionar. Não deixa o Nenê chutar, não. Fechou dois em cima. Batida. Que perigo, velho. E agora o contra-ataque. Rola pra ele. A gente pode dar uma enrolada. Jogou na direita. Vem ali o Alan Ruschel. Tá valendo ainda. Olha a boa chegada do Vasco. Vai tocando. O Juventude vai tentando marcar. A gente toca lá no meio. Boa bola. Vai invadir a área. Não deu. Perdemos. A gente briga. A bola volta. Que isso, mano? Deu de cara na bola, maluco. Faz alguma coisa, mano. Deixa a bola pegar na sua cara e fica assim, parado. É o último ataque. Tem que parar o Juventude. Linda. Ah, falta um monte, pô. Que isso, mano? Olha lá. Foi nada. Juventude tem mais uma chance. No final do jogo. Vem a batida na área. Domina o Lucas e tira a bola dali pra acabar. O Juiz apita. A gente vence mais uma. 1x0. E seguimos firmes aí na luta pelo título. E vamos dar uma secadinha aqui, ó. O Sport Recife venceu de novo. E o Corinthians perdeu. Então a gente assume a segunda posição. E agora o Sport Recife, que tava perdendo um monte, começou a vencer de novo. E eles ficam ali com 62. A gente com 59. Que doideira. E agora é o seguinte. A gente passou pra semifinal da Libertadores. E é Vasco e Botafogo. O Botafogo que eliminou o Independente Del Valle. E o Vasco que eliminou ali o Fluminense. E o curioso é que os dois fizeram o mesmo resultado. Agregado de 3x0. A artilharia aqui da Libertadores é o Pelegrini com 9 gols e ninguém vai alcançar ele. Dificilmente, acho. E bom. Vamos assim pro jogo contra o Botafogo. Clássico. Carioca na semifinal da Libertadores. Boa bola. Vasco vai tabelando. Bonito. O Vasco já começa indo pra cima. Vem com o Lucas. Chegou ali o jogador do Botafogo sem brincadeira, né? Acho que o Juiz marcou falta do Lucas. Foi uma dividida normal, vai. Bola perigosa, hein? Que bola perigosa. Ai, não, Vasco. Não, não faz isso. Aproveita a chance. Tá valendo tudo isso aí. A gente toca aqui. Vamos trabalhando. Dá o tapa. O Vasco já toca bem. Entra por cima. Forcei demais. O Hugo se atrapalha. Escanteio pro Vasco. E a Toro. Se não sentiu o time. Escanteio. Estamos aqui por um rebote. Por um possível rebote. Vem a bola na área. Vai voltar pra gente. Não. Chegou bem ali o jogador do Botafogo. Segura a bola. Escapou o Jefinho. Procura por baixo. Cruzamos mal agora, hein? Boa bola. Gosta melhor na partida, hein? Aqui, ó. Trabalha bem. Toca bem. Envolve o Botafogo. Mas o Botafogo é perigoso. Tô aqui no meio. Tô aqui no meio. Tô aqui, tô aqui. Vem. Um tapinha por cima. Nossa. Entrou ali pra pegar, hein? Olha a chegada do Newton ali, ó. A gente domina a bola. Nossa. Cara, o Juiz deu falta pro Botafogo. O que que é isso? Olha a chegada, Júnior Santos. Domina não. Salva o goleiro do Vasco. Boa. Domina. Toca. A gente segura. Toca de novo. Procurando aqui. O lateral. Vem tabela. A gente gira. Já procura o meio. Olha o Vasco trabalhando. Mais uma bola esticada. Vai chegando. Tem lá na ponta. Vem a bola. Ai, o jogador não girou ali. Não entendi. Agora, cruzamento. Foi direto. Nosso cruzamento hoje tá ruim, hein? Vem, Lucas? A gente chega roubando. Tá valendo tudo isso aí. Ele espera a passagem do Estrela. Estrela domina. Devolve no Lucas. Traz pra esquerda. Boa jogada. A marcação tá tensa. A gente segura. Opa! Ele caiu no drible. Ali o juiz. Marca a pênalti. O Botafogo tá marcando pesado. Tá em cima. Mas aí, mano. Eles não contavam que o Lucas ia aprontar pra cima. Segura a bola bem demais. E aí, ó. Agora, ó. Na hora que ele vai. O Matheus. Matheus Ponte, acho, né? Por que eu não bato pênalti, mano? No Vasco. Não dá pra entender. Lá vai. O camisa 11. É o Adson. Bateu! Bateu! Gol! O Adson faz o primeiro no finalzinho do primeiro tempo. Gol! Faz gol! Linda jogada do Lucas. Aproveitamos bem o pênalti. E sai com vantagem pro intervalo, que é ótimo. Luiz Henrique. Dá uma gingada, vai pro fundo. Cuidado, Botafogo. Que isso. Defesaça do goleiro. Boa bola. A gente tem dois agora. A gente escapa. Toca bonito. Ele joga demais. Vem o cruzamento. Vai tentar a cabeçada. Tira ali. Boa. Vasco impera. Vasco tá na pressão agora. Boa bola. Tá valendo. Os caras não conseguem parar ele. Vai pra cima ali. Tenta o cruzamento. Escanteio. Vem o cruzamento. Vem bola na área. Tira. O goleiro é nosso. Boa. Lá vai o Lucas. Agora eu tentei tirar o Patrick de Paula. Ele foi bem, mas ele tocou errado. Vai, vai embora. Foi embora. Ai, mano. Jogador burro, velho. Volta pro Botafogo. Vem embora na área. Esse costume pra dentro. Perdeu ali. Vambora. Solta aqui. Tô louco. Passou muito mal. Ai, ai, ai. Quase roubamos. A gente não chegou roubando, não. Botafogo fica a bola. Finalzinho do jogo. Botafogo quer empatar. Deu certo a jogada. Olha o passe lá na ponta. Boa bola. Vai chegando lá. Rafael. Cruzamento. Perigo. Olha o Jefinho. Jogadaça. Quase um golaço do Jefinho. 45 minutos chegando o jogo. Ah, toque forte, mano. Bom, Juiz Apita. A gente sai com a vitória na vantagem. 1x0. E tem mais uma batalha, né? Tem um jogo de volta. Mas a vantagem foi boa. E o Estudiantes meteu 3x0 no Danube. O que é isso? Botou um pé na final, né? Bom, vamos terminar o episódio por aqui. Terminamos com 16 jogos. 20 gols marcados. Jogando muita bola. E ó, próximo vídeo. Teremos a decisão aqui da Libertadores. Será que a gente vai pra final? Tamo chegando no final da série, hein, rapaziada? Tamo junto e até mais.